Aê, que bacana, duas estampas, em cima do banquinho, viu? Um minutinho, vai sair no diário catarinense amanhã, hein? Olha que legal, ó! Eee! Vai, eu sou fotógrafo, tá, senhor? Parabéns, viu? Do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Rio de Janeiro, agora de Santa Catarina. E se você achar que eu mereço uma moedinha de 5 ou 10 centavos, o Pacino pode ficar de falta, ou até mesmo de uma cédula de 1 real. Fala, eu agradeço de coração. Muito obrigado. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, empachadinha. Não para, empachadinha. O pessoal vem e vai chegar 25 mil. Não quiser, pessoal, não acredite, caiu um avião lá em São Paulo, com 40 políticos dentro os caras viam que não sobrou nada e não derrou, no outro dia perguntaram não tinha nenhum vivo, tinha 3 mas era político, não acreditei, enterrei também então continua isso não para, não para isso, vai chover um real, vou dar uma força, cara legal, não para, mostra que tu é bom mesmo isso, mostra que tu vai com o Romário tomar Coca-Cola não para, não para 25 mil isso, só para até amanhã já estamos no ano do cavalo de 4 horas, no dia 12 de fevereiro de 2002 tem início o ano do cavalo mostra que tem que ser bom, não para não para esse abeleno 2 a 0 mas foi só para o tempo, já deu o segundo aí começou agora não para, não para isso, vai indo vai até lá e volta vem, vem, vem aqui, aqui vem, vem para ganhar um real, vai querer uma daquela senhora que já está tirando 10 também vem, até aqui isso, vem, isso está vendo? é fera mesmo agora volta, volta volta, sem cair deixa cair deixa cair deixa cair aí está vendo? aqui, 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 aqui até aqui, aqui isso, vai e volta vai e volta, sem cair já caiu um real não isso, vai, continua continua, continua agora volta no banquinho vai até o banquinho sem cair está vendo? não cai mesmo não cai mesmo aí, japonês, está vendo? abre o olho para ver isso aí já japonês, já gostou não caiu não caiu não caiu não caiu